Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gerson Siddor, sou engenheiro civil, sou matemático também e estou aqui para oferecer a vocês um mini curso gratuito aqui de Revit. O que vocês vão aprender nesse mini curso? Vocês vão modelar na primeira aula, na aula 1 vocês vão fazer essa arquitetura exatamente como está aqui. Aqui eu deixei meio transparente até para você enxergar aqui algum imobiliário que eu coloquei ali dentro, vou mostrar como é que faz. Essa topografia de terreno também, você vai entender o processo de colocação de escadas. Então a gente vai fazer esse projetinho aqui, essa modelagem toda aqui na primeira aula. Para isso eu dei um template para vocês, um template que faz o cálculo de todo o quantitativo de material. Tudo que eu vou gastar de tijolo aqui nessa edificação aqui, nesse projeto, ele me dá a quantificada aqui. Aqui você vai entender cada um que eu coloquei aqui. Aqui não está especificado porque eu não defini a dimensão de tijolo, que você vai entender no decorrer da aula. Aqui você vê quanto tijolo, a posição aqui está a valores diferentes por causa da espessura do repouco, da massa assentamento. Número de tijolos, a quantidade de tijolos que você vai gastar, a área de parede, custo com tijolo, massa assentamento, quantos metros cúbicos, repouco, chapisco, pintura, cerâmica, se você definir. Tudo isso você vai ver na aula 1. Então em uma hora de aula você vai entender tudo isso aqui. Tudo que foi feito aqui você vai entender como é que faz. Perfeito? Essa é a aula 1 do Revit que você vai aprender. Fala pessoal! E aí para finalizar o mini curso de Revit 2020, nós vamos aprender a instalar e utilizar o modo de sincronismo do Twinmotion do Revit para o Twinmotion. Para quem não sabe, o Twinmotion é um software para gerar imagens, vídeos, render 360 e até passeio virtual. E ele é gratuito. O dono desse programa é a Epic Games, que é a mesma produtora da Unreal Engine. Então nós vamos aprender no final desse mini curso a fazer a exportação correta e a instalação e vamos dar algumas dicas de trabalhos aqui com o Twinmotion no nosso arquivo em Revit. Ok? Espero você no curso. Valeu! E aí